A relação ao casal Timorão-Ide nebe-mac antes, declarado o punhor sirne omba-cosnein o de selo-cosne, presidente do Parlamento Nacional, o deputado Linda Guterres-Sassimu. Não considera o acto Rosalito de Jusso, onde acaba-se a imaculada pinto, a nesse acto político-Ide, o de hatum-governo. Também o presidente do Parlamento Nacional promete, se orienta a polícia atua o processo de investigação, o acto-Ide, também considera crime. O coordenador da advocacia fontal Ivo Kulimau-Lai Costa, a família nebe-mac antes, sentimento do punhor sirne omba-cosne, lá os crimes, também a Constituição RDTL, artigo nulo número I de hatetem, é uma rota rota e a liberdade atua a expressão, não é direito a ter informação. A Constituição RDTL, artigo 40, número 1, a liberdade colhendo a informação, é uma rota rota e é direito a liberdade colhendo, não é direito a ter informação ruma. A família refere, sirne omba expressa a realidade nebe-mac e a sirne omba-ninha vida. Sir, a colhia, omba que sirne enfrenta, quando a vida social nebe-mac afeta a decisão pública, o estado de emergência, nebe-mac agora o desconfinamento obrigatório, não cerca sanitária. Né, tequeba-rosi, de júri, não garante a Constituição, artigo 40, né, bem, portanto, você tem que ter cuidado, você tem que ter cuidado, eu tenho que ter cuidado, que você tem que ter cuidado, para o advogado, para a privacidade particular, você convida, você tem que ter cuidado, de processo de investigação, não é, baseado no processo penal, no artigo 212, 212, autoparticipação, descrita no indicador, que é próprio para convidar o processo de investigação. Lógico, processo de investigação para atuar, mas quando há indicação, estragos, vítimas, queixas, não há nada. Não há nada, 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 não há nada. Não há nada, não há nada, mas tem que ser, e a quebeca a sensibilizar. E está bom, se dizem no papel, não há nada, fiscalização, fiscalizador, tomba-se o terreno para fazer essa sance. Lógico, se dizem no fato, não há nada, não há nada. Baseia a fila, falava, artigo 213, ainda não, quando a denúncia, ainda não, não há pressão. Não há desorientado, não há nada. Essa sance, não há nada, não há nada, não há nada, não há nada. A revista é que diz o processo penal. O artigo 212 ou o artigo 213. Polícia Nacional de Serviço de Investigação Criminal, Bolona Rosalito de Jesus, onde acaba a ser a imácula da Pinto, onde há o processo de identificação e a Quartel Geral Caicoli, que foi na declaração do presidente do Parlamento Nacional, Aniceto Guterres. O artigo 53, o Código de Processo Penal, foi a competência que a polícia não ativa e molesta, onde identifica qualquer ação. Não é que é? Não é que é? Não é que a polícia, o senhor mesmo, não é que a polícia seja suspeita. A polícia, o senhor mesmo, identifica onde tem a causa de uma saída. Obrigado.